Oi meu amor na vida! Cara, tô muito ansiosa pro vídeo de hoje, tô muito ansiosa nessa caixa da Dona Avon porque veio um produto que eu tava louca pra que chegasse logo, então like do amor se você gosta da Dona Avon se você gosta do canal, se você gosta de vídeos da Dona Avon, se inscreve no canal também, sempre temos vídeos da Dona Avon aqui nesse canal cheiroso e bora abrir mais essa campanha, né? Essa campanha maravilhosa! A caixa, linda, tá pesado, gente, tá muito pesado, não tem muita coisa, mas tem um produto aqui que é bem pesado que é a escova, aquela escova que seca também o cabelo, uma coisa assim, então bora abrir essa caixa que eu tô muito ansiosa tem outras coisinhas também que eu comprei e a minha tia também pediu algumas coisas, né? então não veio só a escova, tem outras coisinhas aqui, pera ainda que eu vou abrir abrimos, ai, que tudo e as nossas bexigas ai, que emoção! ai, eu vou começar com ela vou começar com a nossa escova ai, que linda! escova 3 em 1, seca, alisa e modela olha isso, cara que emoção! cara, eu assisti muitos vídeos aqui no YouTube pra saber dela, isso é muito importante a gente, é assistir vídeos antes, né? por isso que sempre, sempre vim aqui no meu canal assisti muito e só ouvi elogios dessa escova eu não sei se essa escova é a mesma que a Bia comprou mas quando a Bia comprou, ela também falou muito bem falou assim, ela é muito boa, vale a pena, compensa e tal e ai eu comprei por isso também, fora os vídeos que eu assisti aqui no YouTube que me ajudou demais, então fiquem ligados, se inscreve no canal que eu vou fazer um vídeo, eu testando, eu usando essa escova aqui, que na verdade eu comprei mais pro cabelo das crianças pra elas poderem levar pra viagem, igual elas foram pro meu pai, e lá elas levaram o secador e levaram a chapinha mas elas não estavam conseguindo arrumar o cabelo sozinhas então eu acho que essa escova vai ajudar muito elas quando elas foram pra casa de alguém e tiver que lavar o cabelo, lá escovar o cabelo secar o cabelo, então eu acho que essa escovinha vai ajudar bastante elas, ai é pra elas eu comprei isso gente, real mas eu vou testar com vocês aqui, mostrando se ela seca mesmo, se ela escova mesmo tão muito ansiosa, ai temos aqui também uma água micelar de limpeza facial, essa daqui da minha tia, da minha tia Neide olha só, ela comprou o grandão logo eu amo essa água micelar, até tenho aqui que tá acabando, eu tenho dessa água também só que é do pequenininho, tô vendo que não compensa comprar o pequeno gente, compensa comprar o grandão mesmo pelo menos eu né, que uso muito essas águas micelar, eu acho que compensa comprar o grandão e tava super barato esse daqui ela comprou o grande, eu amo gente tira muito bem maquiagem, limpa muito bem a pele esse daqui é da minha tia esse é meu, que é um lançamento né, tem os perfuminhos também tem aquele sabonete, a linha radiante e espontânea ó, eu peguei os sabonetes, porque você sabe que eu amo sabonete, amo esse cheiroso? vou abrir agora aqui com vocês é lançamento essa linha de magnolia, é um cheirosinho ai é, muito gostosinho gente, eu amo esse sabonete na verdade, eu amo ganhar, comprar esse sabonete da Avon, olha porque eles são super cheirosos eu amei esse lançamento, já quero perfuminho magnolia coral, sabonete cremoso radiante e espontânea aí, o que que é isso? acho que veio de brinde isso, olha veio um ai, é aquele novo mate com ácido hialurônico filtro solar que tem ácido hialurônico a Avon me mandou de brinde, gente porque eu não pedi gel creme facial amiga, já quero testar olha, ela mandou um pequenininho eles mandaram de brinde, acho que eu comprei a escova ai, eu vou testar vou testar com vocês eu vou testar lá nos stories, tá do Instagram, e vou trazer aqui também pra vocês, vamos ver a textura, vamos ver como é que é ai, eu adorei ai, esse daqui é aquele novo batom, ó da Avon, olha só não tô conseguindo ler, né lip sculpt uma coisa assim eu peguei o rosa sereno, ó que ele é meio nudezinho, assim, sabe que eu amo essas corzinhas ai, eu peguei esse vou fazer a resenha com vocês vamos ver aqui, usando ela esse daqui também é a minha tia veio na sacolinha que bonitinho eu amo quando vem essa sacolinha, gente minha tia vai ficar muito feliz vou dar pra ela essa pra ver as coisinhas dela e dela ó, ela comprou o que é isso que ela comprou? ah, ela comprou controle de oleosidade aquele primer da Magix que vocês sabem que eu amo eu sempre indico eu indiquei pra ela também porque ela tá começando a se interessar por maquiagens, né a tia Neide eu fiquei muito feliz porque maquiagem não tem idade todo mundo pode usar ai eu falei indiquei pra algumas algumas makes que dá certo também em pele mais madura, né e ai ela pediu foi pra ela que ela não podia ficar sem isso ó, sem esse primer que ela pode usar até no dia a dia, né só pra deixar a pele mais nivelada a pele mais uniforme, né falei pra ela compra, usa ele no dia a dia que ele deixa a pele muito uniforme maravilhoso ai ela comprou eu amo esse daqui e ela comprou também uma base a cor dela foi o bege médio aquela base base ultra mate, ó que dá pra construir camada eu adoro essa base indiquei pra ela também porque ela é muito boa embora eu tava querendo indicar a da Renew né, que ela também é muito boa pra pele madura mas a tia Neide tem uma pele muito oleosa e o da Renew eu acho que ia virar água, né ia derreter a pele dela aí eu passei esse daqui pra ela vamos ver se vai dar certo e foi só, amiga foi só eu falei pra vocês mês passado eu falei pra vocês mês passado que a estrela desse mês seria a escova né então, amiga foi só isso de produtos e tem as campanhas novas veio aqui é ai, eu já pedi essa máscara já tá no meu carrinho essa nova máscara de estilo estou muito ansiosa pra chegar vamos ver o que tem mais de lançamento aqui ai, já vi uma maravilhosa aqui, ó os adorantes pré-corporal da 4A olha esses aqui também são lançamentos, ó aqueles pequenininhos de 100ml ai, eu vou pedir um desse ó, pra gente testar vamos ver o que mais o que tem mais de lançamentos ai, gente tô muito ansiosa nessa máscara não vejo a hora de chegar a minha, ó eu não curto muito máscara de cílios à prova de água, não pode te falar a verdade não curto porque eles são muito difíceis de tirar depois, né mas máscara de cílios é máscara de cílios, né amiga a gente tem que testar todos eu sempre digo pra vocês que é uma das melhores linhas da Avon na minha opinião são as máscaras de cílios é uma melhor que a outra vamos ver o que tem mais de lançamentos cheio de lançamento a nossa cara álbum estelar efeito mate ai, meu Deus será que já tem como pra lançar muito lá no site? se tiver eu já vou pedir olha, gente ai, quantas promessas boas não vou falar muito, né porque eu vou comprar e aí a gente faz uma resenha ai, dessa vez veio aquele perfume que eu queria comprar olha só era esse eu queria comprar outra vez que nunca chegava no catálogo entrou no catálogo aí depois saiu não voltou mais? será que é esse? ai, eu quero, gente vou ver se tem lá no site esse eu também coloquei no carrinho os novos delineadores da Color Trends eu peguei o preto e peguei o branco pra gente testar ai, tô ansiosa mas eu amo o azul eu fiquei em dúvida se eu pegava o azul ou não ai, gente eu amo ai, o corretivo da Color Trends gente a Cindy tá me mandando pra gente fazer resenha, tá? o novo corretivo deles olha que maravilha desodorantes sprays corporais aqueles com 100ml olha, tem vários tanto masculino quanto feminino olha isso, gente ai, eu vou comprar alguns eu quero alguns quero, eu vou querer o da 4A vou querer o 4A Glamour ai, que delícia os femininos são esses pra levar em viagem assim olha, eu quero esse quero esse ai, quero todos bom, da Avon foi esses lançamentos que eu mostrei pra vocês não foram muitos mas os que tem, né eu achei bem legal esses lançamentos tô muito ansiosa já quero todos na verdade da revista Avon que tem maquiagens, né agora da Avon Casa vamos ver se tem alguma coisa de legal alguma coisa interessante nesse ciclo 7 nossa, gente já tamo no ciclo 7, cara tá voando deixa eu ver se eu acho alguma coisa legal interessante ai, gente eu não posso ver essas coisinhas que eu quero comprar pra minha sobrinha olha, que coisa fofa, cara olha isso aqui olha esse babador é babador isso? gente, nem sei mas na minha época eu não tinha essas coisas mas que é a coisa mais linda do mundo não é? coisa linda, cara gente, eu teria outro filho será que eu faço um vídeo falando sobre isso? sobre filhos? o porquê que eu não posso ter mais filhos? vocês querem que eu faça um vídeo? eu sou louca por bebês, gente eu amo bebês e eu teria fácil hoje em dia mais um filhinho no site ontem da avó uma chapinha que lançou na campanha passada ela é toda azul, claro mas lá não vem falando a temperatura dela quantos graus ela vai e eu tô tentando achar que no catálogo não tem não porque ela tá por 100 reais no site pra quem é vendedora mas eu queria ver se ela esquentava esquentava bem, né? se ela ia pelo menos até 230 250 graus tô achando aqui não não tem nada de bom aqui na casa tem as coisas de sempre coisas de sempre ó tô folhando aqui tô chegando no final já não achei nada tem umas promoções boas de necessaire de bolsa ó tem umas promoções bem legais mas só tanto de vezes que eu já briguei com a Avon por eles insistir em deixar esse kit no catálogo gente, não tá inscrito eu vivo mandando direct vivo mandando e-mail pra eles tirar essa porcaria do catálogo gente, não comprem esse kit não comprem pura propaganda enganosa esse kit é péssimo é horrível horrível eu tenho até um vídeo que eu mostrei visto resenha dele aqui no canal é um vídeo muito famoso inclusive e todo mundo teve a mesma decepção que eu então gente não caia na cilada o golpe tá aí cai quem quer por quê? porque tem vídeo aqui no canal falando que é uma porcaria tem vídeo também lá no Instagram lá nos destaques Avon também falando mostrando detonando Avon marquei eles em todos os stories mas eles não aprendem eles insistem em deixar de espátulas que pra mim são tudo sobre aquilo eu nem sei pra que serve que não é nada pra unha tá bom? insistem em deixar no catálogo pra enganar as pessoas não comprem não comprem esse kit é pura cilada eu gosto muito da minha avó mas quando pra falar as verdades eu falo também ah eu hein já foi só foi só essas coisas que eu mostrei pra vocês os lançamentos das revistas foram esses que eu mostrei e eu vou dizer pra vocês não escondam que eu tô muito ansiosa nisso não vou criar muita expectativa senhor não me deixe criar muita expectativa mas assim gente só de ele secar o cabelo se ele realmente secar bem pra mim já tô no lucro né porque daí eu não passo chapinha no meu cabelo é muito difícil eu passar só quando eu vou sair eu vou fazer alguma coisa mas se ajudar se secar o cabelo das meninas pra mim já ajuda muito ajuda muito elas então eu vou tá gravando um vídeo mostrando ele abrindo ele mostrando tudo dele tá acho que esse vídeo vai essa semana ainda ó porque eu tô muito ansiosa pra usar então tenho que mostrar logo então não perca se inscreve no canal fica por aqui deixa o like do amor se vocês gostaram do vídeo no instagram também eu vou tá postando umas fotinhas lá também tá bom minha amiga um beijo no coração cheiroso da minha vida inteira a gente se encontra no próximo vídeo ou amanhã ainda estaremos aqui tá bom beijão até lá